Acompanhe agora o andamento das obras no velódromo, localizado no Parque Olímpico da Barra. O espaço será inaugurado no dia 29 de abril. Palco das competições de ciclismo de pista nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O velódromo olímpico chegou à fase final. As obras estão 80% concluídas e a inauguração do espaço está prevista para o dia 29 de abril. E após o término das obras, o velódromo será a quinta das sete novas instalações do Parque Olímpico da Barra a sediar um evento teste. Com capacidade para receber 5 mil torcedores, a arena será permanente. O novo velódromo terá um telhado curvo e um projeto conceitual, considerado o mais arrojado entre todas as instalações dos Jogos Rio 2016. O velódromo vai integrar o principal legado esportivo dos Jogos Rio 2016, ao lado das arenas cariocas. Do Parque Aquático Maria Lenk e do Centro Olímpico de Tênis, ele vai compor o Centro Olímpico de Treinamento. Voltado para atletas de alto rendimento, será o mais moderno da América do Sul. As disputas no ciclismo de pista Olímpico serão realizadas entre 11 e 16 de agosto, e as do ciclismo paralímpico entre 8 e 11 de setembro. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em Brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal.